Como se você tirar esse final de semana para ir para Marte? Aqui no West Plaza está rolando a Missão Marte que te permite fazer isso. Chegando em Marte você vai ter dois ambientes. O primeiro você pode chegar sem reserva e observar todos os artefatos aqui do espaço. Aqui tem um mural com várias informações e coisas que as pessoas trouxeram do espaço realmente. E para você complementar essa experiência tem um QR Code que você encosta aqui e você observa vídeos de pessoas no espaço realmente comendo a comida, por exemplo. E aqui nessa outra salinha você vai ter que botar a mão na massa e construir várias atividades que vão ajudar a sua missão espacial. Cada mês muda essa atividade, então tem que ficar atento na programação. Tchau! 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 Tchau!